Eu é DJ Blakes, lança as pura pôr, só mande ela um original DJ Blakes não manda recado, ele não avisa O foco é o golpe, nessas bandida uma hora da manhã A safada me liga, sabe que é resumo, brota na minha vida Pega a roça, mete, mete, na piriguida Pega a roça, mete, 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 na piriguida O foco é o golpe, nessas bandida O foco é o golpe, nessas bandida Pega, pega a roça, mete, mete, na piriguida Pega, pega a roça, mete, mete, na piriguida Cê tá morena, cê tá lourinha, cê tá magrinha, cê tá branquinha Quero ver você sentar na minha festa junina Cê tá morena, cê tá magrinha, cê tá ruidinha, cê tá branquinha Quero ver você sentar na minha festa junina Se concentra, vai menina, se concentra na batida Se concentra, vai menina, se concentra na batida Se concentra, vai menina, se concentra na batida DJ Plex não manda recado Ele não avisa O foco é o golpe Nessas bandida Uma hora da manhã A safada me liga Sabe que é resumo Prota na minha vida Pega a roça, mete, mete Na piriguita Pega a roça, mete, mete, mete Na piriguita O foco é o golpe Nessas bandida O foco é o golpe Nessas bandida Pega, pega a roça, roça Cê tá morena, cê tá lourinha Cê tá magrinha, cê tá branquinha Quero ver você sentar Na minha festa junina Cê tá morena, cê tá madinha Cê tá lourinha, cê tá branquinha Quero ver você sentar Na minha festa junina Se concentra, vai menina Se concentra na batida Se concentra, vai menina Se concentra na batida Se concentra, vai menina Se concentra na batida Obrigado.